Calma aí, cuidado na hora de entrar, velho. Os caras podem estar de 12. Tá aqui dentro, tá aqui dentro, velho. Tá naquele ali. Banguei aqui dentro. Tá o outro? Tá limpa. Pegar nosso carro, velho. Opa, virar de que é que tem isso, velho. Tô indo. Lá no bombeiro, lá dentro. Rápido. Ai. Tô botar onde? Tô botar onde? Ele jogou, você... Quatro. Caiu, caiu. Ah, se ele se matou, se matou aqui na minha frente. Relaxa, que eu tô me revivendo, eu matei. Ah, que liga, velho. Só que ele não morreu direto, velho. Ah, eu tenho que liga aqui. Tô limpa. Opa, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, outro preto, atrás da frente. E, tomei, tomei, tomei. Ali, ó, tá ali. Derrubei, derrubei. Boa. Ah, mais um. Tomei, tomei. Eu caí. Do mesmo lugar ou não? Da onde? É, acho que de lá mesmo, de lá mesmo. Eu tô safe aqui. Ah, não. Ah, não. Morri, morri. Lá na frente. Lá na frente. Ô, mas... Mais contra um, mais contra um, velho. Vamos ver, tem que passar por aqui. Aqui, ó. Correu e passou a direção. Derrubei. Ah, só tem o do céu agora. Aqui, ó. Ali, 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 ó. Boa, cruzeira. Caralho.